Eu entendo, isso é uma mágoa que você guarda de muitos anos, não é uma coisa... Só vê, só vê, porque eu moro na frente da casa dela, não tinha necessidade dela me trazer até aqui. Sim, eu não quero você dentro da minha casa, pra ficar invejando tudo que eu tenho, que eu conquisto o trabalho. Você estava no nosso filho da sua casa, batia na minha porta, me chamava da rua. Pra conquistar tudo, tudo eu tive que levantar cedo, eu trabalho... Você sempre foi assim, tipo, João, eu tenho, antes, atrás, quando eu morava na minha mãe, eu abri até um boletim de ocorrência contra ela. Ela veio pra cima de mim, irmão. Eu fui pra cima de você? Veio pra cima de mim, sim. Ah, meu amor. E eu falei pra ela que isso não ia ficar assim. Porque veio me chamar de mimada, e eu sou mimada mesmo, e é culpa da mãe. Então você vai bater na mãe? Eu tenho um boletim de ocorrência no meu nome. Mas peraí, por que você fez o boletim de ocorrência? Porque eu fui pra cima dela realmente, porque ela veio me chamar de mimada, e ela falou que ia me matar. Tem que quebrar minhas coisas na casa da minha mãe. Não, mas não pode chegar esse nível. Ela falou que ia me matar, e eu falei assim, eu não vou correr esse risco. Eu fui e abri um boletim de ocorrência. Fui, sim. Tá lá em casa comigo. Porque não sabe se defender sozinha, João. Sempre tem que ter alguém pra defender a bonitona. Mas também você não pode falar isso pra ela. Sempre tem que ter alguém pra defender a bonitona. Mas eu falo de aí, isso é uma ameaça. Não é, é uma ameaça. Não é uma ameaça. Não é falar que vai me matar? Eu sei que você falou da boca pra fora, mas não pode... Não foi da boca pra fora. Não, a tua irmã vai fazer isso com você? Foi o que o policial falou, o delegado falou. Você acha que sua irmã vai fazer isso? Eu falei assim, faz. Porque ela faz coisa pior. Faça pior. Tu faz drama. Tu faz drama. Tu devia trabalhar na televisão, fazer novela. Essa aqui é. Fazer novela. Porque é invejosa. Porque não tem nada. Quem que é invejosa? Ela. Porque não tem nada. Não teve nada. Tudo que trabalha é com o meu conquisto. E daí? E daí? Se minha mãe me dá? Eu acordo três e meia da manhã pra ir trabalhar. E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? Não lavo mesmo, não? Eu lavo louça. Eu não lavo. Eu não lavo. Essa não, porque ela sempre passou a mão na cabeça da bonequinha aqui. E qual é o problema? Eu lavo, tem a lava louça, mas antes de colocar na lava louça, eu dou uma geral. Não, essa aqui não. Espero o marido chegar no seu rosto. E ele ainda chega e faz a comida. Eu não tenho esse tipo de problema não. Não, pra mim, faço, lavo, limpo a casa se tiver que limpar. Não tem esse problema não. Ainda quer se crometer na criança. Claro, é meus sobrinhos. Então, vocês não ouviram o que vai acontecer quando ela revelar pra irmão o segredo agora. A Sapinha tinha cinco anos de idade. Eu tinha onze. Quero só ver. Que a mãe batia em você por causa que você mijava na cama. Quem mijava na cama era eu. Mentira, eu não acredito nisso. Porque eu morria de ciúmes de você. Você deixava eu apanhar. Eu apanhava mesmo e eu dava risada. Eu apanhava. Eu dava risada dela. Eu dava risada. Eu que mijava mesmo. Eu fazia xixi na cama. Eu falava pra minha mãe. Por que você apanhava? Porque eu que fazia xixi na cama. Minha mãe falava que era eu que mijava na cama. E agora você vem me falar que você que mijava. Eu fazia xixi na sua cama pra colocar a culpa em você. Toma a vergonha na sua cara. Antes tarde do que nunca falar, né? Vou dar uma mensagem de volta ao rosto. Eu ainda dava risada. É mesmo, é? Dava risada. Marília, você não tinha uma história assim. Não pode ser por uma gritinha. Eu vou dizer aqui um negócio. Hoje eu acho que minha irmã fez isso também. A Debra. Sim? Porque eu amanhecia molhada. Só pode ter sido ela. Era ela? Era ela. E essa aí? Essa daí eu também tenho certeza que ela tá armando pra mim. Hoje eu cheguei lá no camarim, ó. Minha cadeira eu sentei e tava mijada. Eu tenho certeza que foi ela. Mas não é não, não é. O que você foi fazer no camarim dela? Eu não fui fazer. Sendo que você já invadiu com a casa, ainda vai no camarim das pessoas? É porque eu vi que tem o seu camarim, é só que tem famoso ali. Aonde? Ali é onde tu fica ali. Onde eu fico o quê? Eu fiquei no camarim ali. Eu fiquei olhando todo mundo. Aí você entra naquela salinha lá toda poderosa. Eu quero ir lá um dia só pra tomar um café com você. Eu tinha até um negócio pra passar o café, ó. Já tem aqui o coador. Vou passar o coador aqui nessa calzinha. Tu vai ficar agamadão, né? Nem vou responder. Deixe. Querida, vai lá. Acompanha ela, Marília. Por causa de você. Eu dava risada. Eu apanhava. Você fez bem com a casa. Boa!